Oia, DJ Rubio tá onde? DJ Rubio tá aí Tamo chegando no baile lotado As novinha tudo olhado Não consegue disfarçar Já vem me perguntando De quem é essa ornete? É tudo norte De quem é a mil e cem? É tudo nosso De quem é a captiva? É tudo nosso Chega pra cá, venha pra cá Novinha vem ostentar Aqui o problema não é dinheiro É as liga pra amarrar Quem é que não quer? Anda de captiva Porta no Ferrari Black Desfila de Mercedes Usando uma Juliette Sempre com as mais top Com as mulher mais bela No estilo paniquete Tipo atriz de novela E os cordão de ouro Pesando quase um quilo Camiseta fit Ou então MCG Quer conhecer meu bonde? Nosso bonde tá assim Tamo chegando no baile lotado As novinha tudo olhado Não consegue disfarçar Já vem me perguntando De quem é essa ornete? É tudo nosso De quem é a mil e cem? É tudo nosso De quem é a captiva? É tudo nosso É tudo nosso É tudo nosso Chega pra cá, venha pra cá Novinha vem ostentar Aqui o problema não é dinheiro É as liga pra amarrar Quem é que não quer? Anda de captiva Porta no Ferrari Black Desfila de Mercedes Usando uma Juliette Sempre com as mais top Com as mulher mais bela No estilo paniquete Tipo atriz de novela E os cordão de ouro Pesando quase um quilo Camiseta fit Ou então MCG Quer conhecer meu bonde? Nosso bonde tá assim Tamo chegando no baile lotado As novinha tudo olhado Não consegue disfarçar Já vem me perguntando De quem é essa ornete? É tudo nosso De quem é a mil e cem? É tudo nosso De quem é a captiva? É tudo nosso DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas É tudo nosso É tudo nosso É tudo nosso